Tô novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois me temecer Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o fulminamento Olha pra face de puta, garotado Trepa, trepa, tem pipi e maconha Pra as coisas que pulam, é que eu quero ver tu fazer macete Do cacete até altas horas A gente nova tu toma leite, e você papiroca Ela é safadinha, quer entrar no meu cafofo Sei que tu tem interesse de fazer macete Ela é safadinha, quer entrar no meu cafofo Sei que tu tem interesse de fazer macete Tô novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois me temecer Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o fulminamento Olha pra face de puta, garotado Trepa, trepa, tem pipi e maconha Pra as coisas que pulam, é que eu quero ver tu fazer macete Do cacete até altas horas A gente nova tu toma leite, e você papiroca Quero ver tu fazer macete, o cacete até altas horas A gente nova tu toma leite, e você papiroca Ela é safadinha, quer entrar no meu cafofo Sei que tu tem interesse de fazer macete Ela é safadinha, quer entrar no meu cafofo Sei que tu tem interesse de fazer macete Eu tô novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois me temecer Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o fulminamento A gente nova tu toma leite, e você papiroca Quero ver tu fazer macete, o cacete até altas horas A gente nova tu toma leite, e você papiroca A gente nova tu toma leite, e você papiroca